2016, um ano vitorioso no que diz respeito ao desporto nacional. A nossa seleção sagrou-se campeã da Europa de futebol em França, o primeiro título de Portugal nesta modalidade. O nosso CR7, com vários títulos individuais e coletivos, onde se destacam os títulos de campeão europeu por clubes e seleção. Por terras de Barroso, o ano não foi menos glorioso. A chamada da jovem Karina Luís, atleta da Colmaia à seleção nacional de futsal. Ela que é a única menina. A Karina, como é que é jogar com os rapazes? É bom. Eu gosto muito de jogar com os rapazes. E vocês são campeões de juvenis? É verdade. Foi difícil jogar até aqui, mas conseguimos. Karina, nota que é importante nesta equipa. Toda a gente é importante aqui nesta equipa. Foi uma vitória justa este título de juvenis? Claro que sim. Quando caminhamos todos para o mesmo lado, o título claro que se ganha. Karina, você já foi chamada à Associação de Futebol Vila Real. É uma jogadora em destaque aqui na nossa região. Sim. Como é que tem sido a experiência? Foi também chamada à seleção nacional, não é? Já. Fui pré-convocada para a seleção nacional, para um estágio, só que depois não me convocaram para a Associação. És o maior, Karina! E Catarina Dias, atleta do Conselho de Montalagre, representou Portugal no Campeonato do Mundo de Kickboxing entre o dia 27 de agosto e 4 de setembro na capital da Irlanda do Norte, em Dublin. Natural de Grelhoz, Catarina Dias traz na mala a medalha de prata na categoria Júnior Full Contact. O clube mirandelense conquistou para Portugal três medalhas. Os atletas mirandelenses, ao serviço da seleção nacional, Catarina Dias e Ana Pinto, só caíram na final conquistando assim a medalha de prata. Paulo Branco, na classe masculina, ficou no último lugar do pódio, conquistando bronze. Satisfeitos pelas medalhas, pela experiência desta competição ao mais alto nível, mas com o sentimento de que poderia ter corrido melhor. No entanto, ficou a promessa de melhorar no futuro. Fui vice-campeã do mundo, ganhei a medalha de prata, não consegui a Douro. O que achei da minha prestação foi um bocado má, porque no terceiro assalto, no terceiro ronda, não tive a capacidade de ir para a frente. Fui derrotada. Achei um combate bom, achei que o atleta até era bastante razoável, razoável no peso. Gostei de estar lá, acho que tiveram muita organização, a nível em tudo, em todos os aspectos. Gostei de competir na organização da UACO e vou tentar voltar lá outra vez, mas para ganhar a medalha de ouro e a taça. Foram dias complicados, nervosismo, apoiaram os nossos atletas que ainda foram alguns medalhados e alguns campeões do mundo. Foi nove dias de intensidade, de dureza e gostei muito de estar na Irlanda, apesar de estar frio. Ganei a medalha de prata nos campeonatos do mundo. Foi uma experiência muito boa mesmo, num país muito lindo. O meu combate foi duro, claro. Acupassei a ganhar o combate 3-0, mas depois não consegui recuperar das investidas da minha adversária e acabou por a vitória ser atribuída a ela. Mas fiquei muito feliz. Estive nos mundiais de 2016 e obtive a medalha de bronze. Foi um combate duro, mas foi duro e difícil. Também longe da família. É complicado. Aquilo é uma organização enorme. É tudo muito bem feito. Está ao nível dos melhores e nós somos os melhores. Dos 17 atletas representantes portugueses no Mundial, 6 eram do ginásio Clube Mirandolense. Para além dos medalhados, tiveram presentes José Alonso, Mário Gomes e Manuel Santos. Participei na UACO e foi uma experiência boa, mas não correu assim como eu queria. Fui aos campeonatos do mundo da UACO em Dublin, na Irlanda. Não cheguei a alcançar uma medalha. Perdi nos quartos de final. Mas achei uma experiência muito boa e vou treinar para o ano também chegar a alcançar uma medalha. A seleção portuguesa, orientada por Sónia Pereira, arrecadou um total de 6 medalhas entre os 45 países participantes, ficando em 14º lugar na classificação geral. Para a selecionadora, os objetivos desta missão foram bem sucedidos. A prestação destes atletas do ginásio Clube Mirandolense foi muito boa, trouxeram duas medalhas de prata, uma de bronze, foi a primeira vez que eles estiveram lá, a experiência também conta muito. Estou feliz por eles, na seleção toda estou muito feliz porque trouxemos três medalhas de ouro. Na prestação aqui de Mirandela estou também bastante feliz, porque como foram atletas que foram a primeira vez, que participaram no Mundial da UACO, que é a melhor federação internacional, que está lá a nata do kickboxing, estão lá os melhores do mundo, eles portaram-se muito bem, estou muito orgulhosa deles e para o ano europeu será a melhor, vai ser ouro, de certeza, e dou-lhe os parabéns a eles, ao treinador deles, ao mestre José Pina, a Mirandela, à Catarina Dias, que faz parte do ginásio Clube Mirandolense, mas que é de Montalegre, dou-lhe os parabéns e estou muito feliz por eles. O mestre José Pina mostrou-se satisfeito com os seus atletas. Estou muito contente por estes 6 atletas e em representar a seleção, 3 deles foram medalhados, 2 de prata e uma de bronze, o resto não conseguiu, mas também foi uma grande experiência para estas crianças, para o ano vai haver os Campeonatos da Europa e vamos estar outra vez a treinar para eles alcançarem as medalhas, e sou um treinador muito feliz por esta prestação dos meus alunos no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Força Catarina, ganhem os socos. Catarina Jamaior, manda um beijinho por parte do Charula e aperta a conquilha que é para eles não te botarem abaixo. Boa sorte Catarina. Boa sorte Catarina. Barroso esteve presente no apoio à sua conterrânea. Daniela Dias, orgulhosa pela presença da irmã na final desta prova mundial, que apesar das dificuldades, a esperança da conquista do título mundial era uma miragem. Estamos à espera que dê o combate da minha irmã, da Catarina, vai ser no ringue 3, já está na final, vai combater contra uma irlandesa e espero que ela traga a medalha de ouro para Portugal. Foi uma grande aventura que ela está a passar e teve que lutar muito para conseguir este sonho. Graças a Deus e a quem a ajudou, ela conseguiu, pelo menos, chegar à mundial. Já é uma grande vantagem. Difícil vai ser, pois está num patamar em que tudo é difícil, é os melhores dos melhores. Logo, ela é considerada a melhor das melhores, pelo menos, no peso dela em Portugal. Por isso foi representar Portugal no peso dela e foi escolhida a melhor da melhor. Vai lutar contra a melhor da melhor da Irlanda. Logo, vai ser muito rinhido e espero que ela ganhe e que traga a vitória para Montalegre, para Portugal e faça valer este orgulho que toda a gente está a ter por ela. Catarina nunca esteve só durante a sua prestação neste seu primeiro Mundial na Irlanda. Família e amigos acompanharam o combate final em direto, com grande nervosismo e ansiedade. Catarina Dias, depois do mérito reconhecido e da medalha conquistada, a atleta prepara-se no ringue para novas conquistas. Aqui, ficamos agora com as imagens do combate que estão disponíveis no Facebook. Ainda não é embora. Está. Bora. Bora. Está agora. Calças bem. Olha, não vai de calça. É para ter de vermelho. Sim, sim. É de calças cinzentas. Aí vai. Bora. Vamos. Também. Catarina. Vamos. 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 Vamos lá! Alôêêêê! Está bom, bro! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Estamos lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?